1, 2 e 3 Vocês querem mais o que galera? Olha, tome linha Tome linha, to gravando aqui mas Catando peixe lá, vamos ver O Magrão tomando um banho Vamos ver Tirou, Magrão? Caralho, meu Que aricate, como que vamos pegar? Calma aí Você vai na balança? Ele não vai tirar a balança não Joga a balança pra ele lá Deixa eu mostrar aí A emoção é grande Tambão do Magrão Aí, fala alguma coisa aí, Magrão Salve, salve, simpatia Aprende, hein? Casca de banana Não, não, não Não, não Não, não Aquela que é de banana Ó, tome linha Tome linha Meu irmão engatado aqui, ó Aqui, ó Vai, Magrão O Magrão é grande, hein? Aí, galera Vai, Magrão Abraça, abraça, abraça Peraí, peraí Aí, ó Sete quilos, hein? É isso aí Vai, Magrão Faz a soltura aí Vai, Magrão Esse Magrão viaja Grava aí Agora é foda Aí, ó Agora eu vou tirar o meu Vai, eu tiro pra adatura Reto Mais um engaço Gatado aqui, galera Próxima remessa Pode deixar Pode deixar aqui Mostra aqui, ó O Magrinho, Magrinho Ó, o outro gordinho E, ó Olha a bichona, o menor Olha 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 o sequestro do Pacu Agora é voltinho Olha isso é meu Vamos aí Segunda remessa Olha o meu Já tava solto, meu Rasga a mão O cabeçom Vai pesar ele, não? Acabou nada Ele falou que ia pular na água com o peixe, hein? Vamos ver Ele falou que ia pular na água com o peixe Aí, ó Galera Isso aí Melhor do que o meu, viu, gente? Ai, meu caralho Fala soltura Vambora Toma, vai do seu irmão Vem cá Vai, moleque Vamos aí Segunda remessa Nossa, esse é grande, hein, meu Não quer vir, não Não quer vir, não Tome, Linha Olha Olha a cara da boneca Tá fácil, não Ó Já é o terceiro Terceiro não Um monte, meu Nossa, meu Deus Tá, briga grande Tome, Linha Vamos trazer logo Tome, Linha Tome, Linha Boiou aqui, já tô pegando Vixe, vai tomar mais, Linha Vamos lá Atenção nesse momento, hein Momento crítico Calma, quer vir, não Eu tô vendo Pra ficar acerrado Que eu vou passar agora, não E o bicho tá na beirada Deu as caras E vai pra dentro Ai, que caralho Quer vir, não Valdinho xingou Tome, Linha O peixe tá me parado de novo, gente A situação tá crítica aqui Aí, o Magrão já tirou o dele Três em seguida Só pra falar que Trai, trai Só pra falar que Na miçanga não pega Na vermelha Na casca de banana, gente Banana e abacate Na casca de banana O Mando volta Pegou com caloço de Abacate Caloço de abacate Vai, Guilherme O bicho tá vermelho Tá com menos dentes Não quer vir, não É agora, é agora É a única oportunidade Se não pegar, agora não pega mais Você tem que levantar mais um pouco Tem que levantar Porque eu não tô vendo Ih, caiu na rede, menino Primeiro Aê Uns oito quilos mais ou menos Olha, esse tava bem fisgado Não tinha nem como, cara Cadê o outro? Olha, Cate, só de você Olha o tamanho Cansadão Isso aqui quem pegou Foi o William Marquito Opa Aí, já é Caloço de abacate Vai puxar ele aqui Aí Já puxei Você vai abrassar Atenção Momento importante na vida desse cara Aê Aê, negão Ele desencaiou Depois de duas horas Encalhado Mostra a boca Mostra a boca Ó a boca Ó a boca Um salve Um salve para o Rodrigo Pedro Zé Carlos E o Thiago Um salve pra vocês Até semana que vem Vamos lá Soltura agora Agora é a soltura Momento Ah, negão Momento intensioso Ele vai com o peixe para a água Isso aí, negão Aí, ó É o Magrão Sou eu E o William aí, ó Opa Fazendo Pegando três tambos aqui no Parque Maeda É nóis Falou Vão Vão Obrigado.